manhã na rio entrevista para muitos o ar-condicionado é indispensável sobretudo no verão quando a temperatura é mais alta ele refresca o ambiente está cada vez mais presente também nos automóveis entretanto respiramos cerca de 20 mil vezes por dia e o ar climatizado artificialmente pode ser prejudicial à saúde assim ocasionando algumas crises alérgicas e agora para falar mais sobre este assunto converso com o diretor da associação brasileira de alergia o doutor jose luiz de magalhães rios doutor luiz jose luiz muito bom dia seja bem-vindo à rádio rio de janeiro e ao programa manhã na rio tudo bem com o senhor bom dia cláudio tudo bem é um prazer estar aqui podendo conversar com você e com os ouvintes opa doutor doutor muito obrigado também por compartilhar com todos nós um os seus conhecimentos doutor qual a relação do ar-condicionado com as doenças do aparelho respiratório pois é cláudio na verdade o ambiente que é refrigerado artificialmente ele pode propiciar uma série de problemas de saúde a primeira medida para a gente evitar que esses problemas não ocorram é uma boa limpeza periódica do ar-condicionado não só a lavagem dos filtros como pelo menos uma vez por ano contratar alguém que possa retirar o aparelho da parede e fazer aquela lavagem de todos os componentes se for uma empresa firma de manutenção agora o tipo de problema que o aparelho mal conservado pode trazer é são vários né desde o acúmulo de água no aparelho e nessa água podem se multiplicar uma série de bactérias e de fungos que vão ser lançados no ambiente a gente vai respirar e isso pode causar alguns tipos de pneumonia algumas infecções respiratórias é quando a pessoa é uma pessoa alérgica a temperatura muito fria e o ressecamento do ar pode fazer com que as vias respiratórias do alérgico que são mais sensíveis é reajam produzindo mais muco mais secreção congestionamento de nariz eventualmente até crises de bronquite agora quais os perigos destas alergias e dessas doenças todas citadas pelo senhor para os idosos e as crianças é doutor josé luiz pois é a as crianças e os idosos são um grupo são dois grupos mais vulneráveis né a criança é a criança é mais suscetível a pegar infecções respiratórias e complicar e os idosos também que já tem um sistema imunológico mais debilitado a criança porque ainda não amadureceu o idoso que já está mais envelhecido sistema imunológico dele então nesse tempo de frio de calor intenso o entra e sai do ar condicionado é um outro fator que contribui para a pessoa é pegar gripe ou tem uma crise alérgica mais forte e isso complicar com o processo infeccioso e podendo culminar com uma pneumonia com um problema mais sério e fora as sinusites também né doutor isso complicar com a criança principalmente as otites e sinusites são complicações importantes no idoso a pneumonia acaba sendo a mais comum mas a sinusite é sempre um fator que pode estar presente com uma complicação de uma crise alérgica ou de uma gripe forte o famoso choque térmico né doutor josé luiz é também as crises de rinite ficam mais comuns nesses ambientes refrigerados a pessoa que tem a rinite um pouco menos bem controlada o alérgico e não entra e sai e começa a ter crise de espirro congestionamento coriza é aquela pessoa que parece que está sempre resfriado sai daquele meio ambiente ela melhora esse calorão todo mundo melhora mas volta para o ambiente refrigerado eh vem novamente os sintomas então são diversos problemas o pior é quando o ambiente profissional é refrigerado por aqueles aparelhos de ar-condicionado central esses aí sim são mais nocivos à saúde agora doutor senhor josé luiz é além do ar-condicionado é o ventilador pode também ser um facilitador de crises no aparelho respiratório ou seja de algumas dessas é doenças que o senhor citou olha o ventilador tem que estar com as paz bem limpas para evitar o acúmulo de coelho nas quais nas quais do ventilador especialmente se o morador da do ambiente é alérgico né a gente sabe que os indivíduos alérgicos eles têm um uma fragilidade maior eles são mais sensíveis ao vento então vento em cima às vezes a pessoa tá com calor deita liga o ventilador em cima em alta velocidade no decorrer da noite essa pessoa vai esfriando o corpo e aquele vento vai resfriando a pessoa e a pessoa pode amanhecer resfriada então não é raro o ventilador forte causar resfriado ou pelo menos deixar a pessoa amanhecer com uma crise de coriza aorosa e tudo congestionado muito bem doutor é outro outro questionamento são os os umidificadores tem muita gente que não tem condições de comprar um aparelho é que está à venda nas farmácias é a questão da a toalha molhada do balde com água dentro do quarto ele minimiza a as alergias as alergias doutor sim é você lembrou muito bem é o o aparelho de ar condicionado ele diminui muito a umidade do ambiente né e a pessoa que tem a mucosa mais sensível isso pode prejudicar pode trazer sintomas respiratórios a pessoa tem mais espirro mas congestão a mucosa ficar mais agredida então botar sempre uma bacia com água melhor um recipiente de boca larga né uma bacia com água ou um balde mais largo ou uma toalha úmida encharcada mesmo para aquilo evaporando e aumentando a umidade do ambiente agora os aparelhos umidificadores eles ajudam muito no ar condicionado mas a gente tem que ter um pouco de cuidado na cidade do rio de janeiro quando passa a época do ar condicionado as pessoas ficam com a mania de usar um umidificador o rio de janeiro já é uma cidade úmida e a gente sabe que os ácaros e os fungos que provocam mofo eles proliferam mais nos ambientes úmidos e com isso a gente pode provocar mais alergia do que e é quando a pessoa mora em ambientes mais secos que tem consequentemente menos fungos e menos ácaros quer dizer que o aparelho ele ele pode se tornar um vilão em vez de ajudar né doutor isso ele pode se tornar um vilão quando a gente não tá numa atmosfera mais ressecada como no ar condicionado então não é uma um aparelho para o dia a dia é um aparelho para não ser usado no inverno que geralmente em inverno já tem aquela chuvinha já a a umidade relativa do ar já tá maior é a nossa cidade é a cidade úmida porque tem marra de um lado e mata do outro então não é um aparelho recomendável para o dia a dia da cidade do rio de janeiro ligou o ar condicionado não tem problema aí pode usar o aparelho isso ele ajuda a diminuir o ressecamento do ar provocado pelo aparelho de ar condicionado é doutor ele tem um reguladorzinho ali com a com a velocidade da do jato de da água né que sai umidificado ali é e esse jato ele pode ser mais intenso ou não isso também altera alguma coisa doutor olha bota sempre no mínimo sim não é necessidade aquele jato só tem sentido usar no mais forte quando a pessoa está muito congestionada e aí ele põe umidificador perto da cabeceira perto da cama para a atmosfera que ele respira mais umidecida favorecer a drenagem das secreções favorecer que ele elimine o catarro com mais facilidade mas para o dia a dia não não é a melhor opção é outro aspecto que eu esqueci de comentar sobre o ar condicionado você me dá licença sim doutor o tomar cuidado quando você ligar o ar condicionado para direção do vento do ar condicionado não ir para cima da pessoa porque isso ao longo da noite vai resfriar você ligar porque está com muito calor você direciona o vento que sai do ar condicionado frio para cima de você quando você adormece aquilo ali à noite se torna um veneno porque você vai resfriar com certeza para pessoa alérgica então isso é um cuidado muito importante às vezes o paciente pergunta doutor o que é melhor para o alérgico o ventilador o ar condicionado o ar condicionado é menos ruim porém o vento do ar condicionado não pode ser direcionado para o alérgico alérgico é sensível ao vento muito bem não ficar diretamente ligado né em cima o vento não ficar com o fluxo de ar que sai diretamente do aparelho direcionado para a pessoa muito bem conversei com o doutor josé luiz de magalhães rios repito ele é diretor da associação brasileira de alergia e imunologia regional do rio de janeiro com dicas importantes ele recomendou inclusive a bacia com água balde d'água também tem uma boca maior também né doutor para umidificar o ambiente e às vezes a pessoa não tem condições de comprar aquele aparelho repito que está à venda aí em farmácias né doutor tá bom muito obrigado mais uma vez por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos a rádio rio de janeiro agradece e um bom final de semana para o senhor viu doutor foi um prazer cláudio muito obrigado pelo convite um bom final de semana para o senhor também e para todos os ouvintes tá bom doutor fico com deus faltando